Oi, pessoal do Velho Night, tudo bem? Vocês sabem que eu sou fã de vocês. E eu gostaria de pedir que vocês falassem um pouco sobre o processo de composição, a inspiração das músicas e também o processo de gravação, tá bom? Um beijo, sucesso! Pois é, grande Jude Prudente aí, beijão. A gente costuma trabalhar em conjunto, né? Normalmente, eu e o Lucas têm escrevido mais as letras. E os meninos fazem a parte de arranjo e tudo mais. Só que é bem dividido, né? A função, assim, misturadão. A gente costuma juntar lá, assar uma carninha e deixa o negócio fluir. Fala, galera do Velho! Bom, primeiramente, não preciso nem falar o quanto eu sou fã, né? Do som de vocês. Vocês são sensacionais. Não vejo a hora de ter um outro show de vocês pra eu estar indo, tá? A minha pergunta hoje é, qual que é a sensação de vocês quando vocês entram no palco e vê toda aquela galera que tá ali pra curtir o som de vocês? E, principalmente, quando vê a galera toda cantando, né? As músicas que vocês mesmos fazem. Me conta aí como que é. Beijo! Essa pergunta é boa, hein? Coraçãozão velho vem na boca, né? E aí? Fala aí, Ricardão. Quando a gente sobe no palco e a galera tá lá e começa a cantar com a gente, pô, não tem preço. É o presente que qualquer artista, qualquer músico gosta de receber, né? Isso daí é a satisfação que a gente tem em poder fazer música e ver que o pessoal tá interagindo e tá curtindo. Isso aí é fantástico. É isso? É isso aí, com certeza. O que que vem? Olá, pessoal do Velho Night, tudo bom? Lembrando que eu sou muito fã de vocês, muito fã da banda. E a minha curiosidade sobre vocês é, o que vocês fazem nas horas vagas, quando vocês não estão tocando, ensaiando, vocês fazem churrasco? O que vocês fazem? Essa é a minha curiosidade. Um beijo, galera. Pode falar tudo? Não, né? Não, a gente gosta de fazer churrasco, sim. É uma das principais atividades nossas aí nos momentos vagos, né? O Ricardão é um excepcional churrasqueiro. Faz uma picanha. Nós temos o grande Velho Night Night lá também, que é o nosso mestre na churrasqueira. E a gente gosta bastante de reunir. Lá em Tupã, pra quem não sabe, é uma cidade que é uma instância turística. E tem um monte de cachoeira lá, e a gente se reúne nas cachoeiras lá, e vai fazer música e churrasco e bater papo. É isso. Tem mais? Fala, galera do Velho Night, beleza? Então, a dúvida que eu tenho é sobre aquele desenho da capa do EP de vocês, Todos Precisam Voar. Aquele desenho lá foi algo que surgiu de maneira aleatória, é um mascote. Qual o significado daquele desenho massa lá no EP de vocês? Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Pois é. Aquele desenho, por incrível que pareça, foi um presente que nós recebemos de uma amiga que a gente tem lá, que ela tem o espectro autista, e ela nos presenteou como se fosse um mascote mesmo da banda, né? E a gente, na época, estava gravando aí o EP Todos Precisam Voar, e nós apresentamos aquele desenho para a gravadora, e aí ele acabou ficando, por unanimidade, todos acharam interessante que ele fosse a capa, e aí ficou a nossa querida Rayane, de Tupã, que deu esse desenho para nós de presente. E aí, pessoal do Velho Night, gosto muito do trabalho de vocês, e ouvindo as suas músicas, a que mais me chamou a atenção foi a música Aposta. Fala. O que vocês queriam transmitir com a letra dessa música? Legal. Vou passar para o compositor aqui. Bom, a música meio que surgiu através de uma brincadeira, e alguns fatos ocorridos na cidade, esse lance de aposta em jogos e tal, e a gente resolveu falar sobre esse assunto, né? Então, rolou meio que de maneira de brincadeira, assim, mas acabou ficando bacana o resultado, e daqui a pouco a gente vai fazer ela para vocês na íntegra aqui. Em primeira mão. Fala, pessoal! E aí, galera do Velho Night? Gente, boa noite para vocês. Eu ia dizer que eu sou mega fã de vocês, que vocês estão arrasando, e queria perguntar para vocês se vocês, por um acaso, têm alguma música favorita, aquela que é o xodózinho, que não pode faltar em nenhum show. Já tem essa daí, gente? É, sempre tem, né? Embora a gente goste de todas, né? A música que acho que não falta no show, acho que está em todos os shows. Acho que é De Repente, né? De Repente é do primeiro EP, é uma música que a gente começou, todos os shows a gente tocava ela, e até hoje a gente toca, e a galera canta, a galera corresponde. É uma música que a galera já conhece um pouco mais. E acho que ela é a queridinha, talvez. Vamos de boa. Vamos lá?